Hoje eu estou trazendo mais um projeto de barco grátis aqui para vocês. Vou mostrar as dimensões dele, mostrar o projeto, materiais empregados e falar um pouco sobre a construção. Vamos conferir? Meu nome é João Carlos e aqui nesse canal, em quase todos os vídeos, eu indico um projeto de barco grátis para quem quiser baixar. Então antes de conhecer mais esse projeto, deixa um like para incentivar o canal, inscreva-se se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam desse assunto. Hoje eu estou trazendo um projeto bem interessante para quem quer um barco de pesca. E os pontos positivos dessa embarcação é que é um barco leve, com um tamanho bem legal e muito fácil de ser construído. Ele é feito com pensado naval, os materiais são simples e acaba saindo bem em conta. Isso com um resultado final surpreendente, porque o casco dele foi projetado para deslocamento, onde o barco navega normalmente, deslocando a água, e numa velocidade maior ele passa a planear sobre a água. Mas para isso funcionar, fica atento aí que o peso da embarcação não pode passar de 120 quilos, e o motor para isso é um motor de popa que precisa ficar entre 12 a 15 HP. Já um ponto negativo desse projeto é que ele foi projetado na Rússia, então a linguagem do projeto é lógico estar em russo, o que é um pouco complicado. Eu vou deixar um link com os projetos em russo aqui embaixo na descrição do vídeo, que são os arquivos originais, para quem quiser baixar. Mas eu também criei um apoia.se aqui no canal, para conseguir ajuda para manter o canal aí. Então, para quem for apoiador do canal, esse arquivo vai estar disponível ali para baixar em português. Bem, agora vamos falar sobre as medidas desse barco. O comprimento do barco é de 5 metros. A boca, ou seja, a largura, é de 1,51 metros. O pontal dele é de 51 centímetros. E o peso máximo não é para ultrapassar 140 quilos. Aqui na popa tem o assento do comandante. Forma também aí embaixo desse assento uma caixa estanque. O projetista sugere que essa caixa seja preenchida com material flutuante, ou garrafas pets vazias, que é para dar flutuabilidade, né? Aqui no centro do barco tem mais dois assentos abertos ali. E esse aqui também é estanque. Como vocês podem ver aí nos desenhos, ele tem 5 cavernas. Aí tem uma quilha no fundo ali. Tem duas longarinas aqui nos cantos, que vai um em cada quina, para prender as chapas do compensado, do costado, né? Que vai fechar o costado, aqui e aqui. Tem também uma longarina menor, que passa entre essas três cavernas aqui no meio, que serve para dar apoio para os bancos, né? Para os assentos. E aqui na borda também tem os verdugos. Então, de madeira é isso aí, né? As cavernas. E o restante é basicamente compensado naval. Então, é isso. Para construir esse barco aí, não é usado muito material, assim, fora do normal, né? O compensado usado ali na construção dele é de 8mm, para fechar o fundo. E nas laterais ele também vai 6mm. Ou pode ser fechado com dois compensados de 4mm. Ali no projeto vocês vão ver que tem uma tabela de cotas, onde estão todas as medidas das cavernas. Mas não se desespere, porque essa tabela aí também não é tão importante. Porque os desenhos das cavernas estão bem detalhados ali, né? Desenhados separadinho. Além dessa tabela de cotas aí nos arquivos, também tem o plano de linhas. E o arranjo geral do barco, né? E outro detalhe desse projeto aqui também, é que cada peça do barco tem um número ali. E esse númerozinho aí está numa lista, né? Lá naquela lista, cada número tem a descrição do material da peça e a medida que ela é. Então, na construção desse barco, o primeiro passo para construir ele, é fazer a construção das cavernas e do espelho de polpa. Vou pegar as medidas de uma caverna aqui no projeto e vou desenhar num programa 3D, para vocês verem como é fácil. Eu vou escolher aqui a caverna C. E se vocês olharem aqui no arquivo original, vai parecer que ele é B. É que no alfabeto russo muda tudo as letras, então fica tudo diferente. Então, para não complicar aqui, vamos usar o desenho já traduzido. Aqui é caverna A, caverna B, C, D e E. Ela está aqui, aqui e as medidas delas estão aqui embaixo. Vamos lá. Aqui tem uma linha, que é a linha de centro. E aqui a outra linha, que é a linha de base. Essas duas linhas, elas servirão aí como referência para tirar as medidas. E também depois elas servem para alinhar as cavernas na hora da montagem lá do esqueleto do barco. Então, vamos desenhar aqui a linha de centro. E vamos desenhar aqui a linha de base. Agora eu vou pegar uma treninha que tem aqui no programa. E vou puxar aqui 507 milímetros. E aqui da linha de centro eu vou puxar 745 milímetros. Então, aqui eu já encontrei o primeiro ponto onde começa o desenho da caverna. Agora eu vou puxar esses 100 milímetros aqui. Que é a altura da próxima quina. E vou puxar 601 milímetros aqui da linha de centro. Que é a medida referente a essa mesma quina. 601. Então, aqui já me permitiu fazer a primeira linha da nossa caverna. Achamos esse ponto e essa quina. Agora vamos pegar essa aqui de baixo aqui, ó. Que tem 19 de altura. E 532 da linha do centro. Aqui 19. E 532. Achamos mais um ponto. Já posso riscar mais essa quina. E o próximo ponto é o centro aqui no fundo. Olha só. Já achamos a medida externa de um lado da caverna aqui, ó. O outro lado daí é só copiar. Vamos continuar. Aqui agora precisamos saber as medidas dessas madeirinhas aqui. Para isso a gente precisa ver essa numeração dela, ó. Esse daqui é 16. E esse aqui é o 15. Essa medida aqui, ó. É a medida da altura da longarina que apoia os assentos. Para nós agora podemos ignorar. Ela é só a altura da longarina ali. Não vai importar para nós agora. Esse número 17 aqui é referente a essa madeirinha aqui. Que serve de reforço para as cavernas. Vamos ver esses números aqui, então. Lá na lista de descrição. Aqui está. O 16 é o pau de canto de 55 por 12. E... E o 15 é um sarrafo de 55 por 12 também. Nem todas as cavernas têm a mesma medida, tá? Vai ter que dar uma conferida e cada caverna vai ter um número... A maioria é parecida, mas uma outra muda ali. Então aqui já conseguimos formar a minha caverna. Esse 17 aqui é o reforço, que tem 8 milímetros de espessura. E aqui mostra que ele tem 200 milímetros de comprimento. Então a metade aqui vai ficar 10 centímetros. No caso, 100 milímetros. Então veja pessoal, eu desenhei as duas madeirinhas aqui. Aqui eu já tenho a peça de baixo e a peça da lateral e o reforço aqui do meio. O outro lado daí é só copiar. A caverna fica assim, ó. Aqui eu só cortei os encaixes das longarinas, que tem 20 por 20, se eu não me engano. Elas passam bem aqui na quina, porque é elas que vão prender o costado, né? Aqui onde encontra as duas... No caso, onde vai encontrar as pontas do costado. E aqui em cima também é o encaixe dos verdugos, onde vai passar o verdugo interno. As peças da caverna separadas ficariam assim, ó. É só pra vocês terem uma ideia, tá pessoal? Depois, pra montar o esqueleto do barco, pra montar o picadeiro, no caso, né? Vocês vão usar essas linhas de base aqui, pra nivelar as cavernas, a altura delas, né? E a linha do centro pra centralizar elas. No caso, essa linha de base aí, todas tem que ficar no mesmo nível. Por exemplo, aqui na hora de fixar ela lá, vocês vão, no caso, virar ela de cabeça pra baixo, né? E vão deixar por essa linha, por exemplo, a 70 centímetros ali do picadeiro. Picadeiro, que eu digo, é uma base de madeira pra prender as cavernas, pra apoiar elas, né? E alinhar elas. A linha de centro vai ser o meio delas, no caso, ali, pra ficar elas todas retas, né? E a linha de base e altura. Daí é só prender com um sarrafo ali na horizontal e dois sarrafos provisórios, daí na vertical, pra prender lá na base. E assim vocês vão fazendo todas as cavernas, montando conforme tá no desenho e daí prendendo numa base, no picadeiro, na mesma altura dessa linha ali, né? Respeitando aquela linha ali, ó. E centralizando elas. E também pra fixar elas, elas vão fixadas a uma distância uma da outra, daí conforme tá no projeto. Tá no projeto diz qual é a distância que fica uma da outra. Preso as cavernas ali e o painel de popa, aí é feita a roda de proa, no caso, é preso as longarinas, né? As quilhas. E depois, então, vem o fechamento do casco. Depois que o casco tá fechado já com o compensado naval, daí é pintado, pode ser pintado só. Ou, se quiser uma qualidade melhor, também pode laminar com tecido de fibra de vidro e epóxi. Bem, pessoal, depois aí é feita a virada do casco, né? E aí terminado por dentro, colocado os assentos ali, o verdugo externo e dado o acabamento só. E é isso aí, pessoal. É só um resuminho aí pra vocês terem uma ideia de como que é. É um baita barco aí, é fácil de fazer, barato de construir e dá pra se divertir bastante. Eu espero que vocês gostem aí de mais esse projeto. Pra quem quiser baixar os desenhos aí, o link com os projetos eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu criei também um Apoia-se pra quem quiser apoiar o canal, pra melhorar o nosso conteúdo aí. E quem apoiar vai ter algumas vantagens que, nesse caso aqui, né? O projeto vai estar traduzido também pra quem for apoiador. Entre outras vantagens aí que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Divirte-se. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo com mais projetos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho